Música Pessoal seguinte, esse aqui é o jogo Mortal Kombat X Esse foi o jogo que foi lançado na semana passada Eu comprei esse jogo, paguei 220 reais nesse jogo A vista, no dinheiro É um jogo caro, não é um jogo barato por ser lançamento A partir de que esse jogo entrou dentro da minha casa Eu comecei a ter medo dentro da minha própria casa Eu comecei a ter medo de sair pra fora à noite Eu comecei a ter medo de ir na área pra buscar água pra minha esposa Eu comecei a ter medo de subir a minha escada sozinho Eu senti que tinha alguém atrás de mim Então em nome de Jesus eu peço pra vocês Não comprem esse jogo Esse jogo demorou pra sair Porque esse jogo foi consagrado de uma maneira diferente Esse jogo tem um espírito maligno diferente nesse jogo Então eu peço pra vocês Não coloquem esse jogo dentro da sua casa Compre em qualquer jogo, menos esse jogo aqui Eu comprei esse jogo na quarta-feira Eu joguei esse jogo uma vez Eu fui atormentado três dias Eu não consigo dormir direito Então eu peço pra vocês Não comprem esse jogo Eu vou quebrar ele aqui na frente agora Eu vou tacar fogo nele depois Eu peço pra vocês Não comprem esse jogo Esse que é o CD do Mortal Kombat Não comprem esse jogo Ele é muito difícil de quebrar até Eu vou queimar ele depois Eu peço não deixe esse jogo entrar dentro da sua casa A gente foi ministrado hoje A respeito disso E Deus me mostrou que esse jogo Trouxe esse tormento dentro da minha casa Isso eu não aceito dentro da minha casa Está quebrado agora em nome de Jesus Amor, pode dar pausa aí O que é o CD do Mortal Kombat?